Na moral Ô moleque Salve, salve família, sejam bem-vindos aí a mais um belo conteúdo aqui do nosso canal Rumble 6 Seed com o mano Tisubasa Hoje a gente vai tirar onda, mano Hoje a gente vai tirar onda porque Tisubasa está sendo chamado de YouTube Tem que estar pedindo inscrição Ai, cara Mano, tamo junto e misturado Não, mas olha Os caras estão te chamando de YouTube aí, amigo Mano, bota aqui embaixo Bota aqui nos comentários Hashtag Tisubasa faz o canal Mano, se geral botar vai ter que fazer Vai ter que fazer, mano Então, deixa o like, zona e boladaço Dá aquela compartilhada Que é nóis, valeu família Lembrando que todos os dias de segunda a sexta-feira Às 20 horas Teremos live aqui nesse mesmo canal Valeu família Então, vamos que vamos que agora É aquela ranqueada sem colocação, né Vamos ver o que bicho vai dar aí, compadre Que agora o bagulho vai ficar louco, compadre É Foi, hein Partiu, boy Mas já? Já, foi já, mano O miranha é mesmo, né Que nem polo, pô? Ai, morri Tem um alçapão aqui, não tem? Eu vou voltar Só que tem um Tem que quebrar primeiro, né? Acho que não, na verdade Sim, sim, tem que quebrar, o alçapão tem que quebrar Nossa, mano Não, foi fugir da granada Que o Juliette botou aqui no meu rabo Só vi o desenho da granada Falei, deixa eu sair daqui Abriu o alçapão, hein? É lindo Abriram não, fecharam É porque mesmo fechando ele quebra, né? É Eu tô meio perdido nesse mapa, mano A gente tá em um lugar errado Não, vamos por fora mesmo Eu tô ligado Achei o... O bagulhete da IQ A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Não, não vai A gente vai aprender, a gente vai aprender A doze na tesoura faz um estrago Sobrevivente Você derrubou o desativador A sua esquerda Caraca, é muito apelona essa operadora aqui Tá maluco, mano É, eu tinha que ter um pouco de dinheiro ali É verdade Vou quebrar aquilo, hein, cara Ó, tem vagabundo deitado aqui, ó Vocês acharam uma bomba Quem foi? Aí, ó Tempo real aí, mano É isso que eu falo Tem que usar drone Vocês acharam uma bomba Caraca, a leitura de jogo foi perfeita, Tissubado Só tive falta de sorte, mano Caraca, mano Caraca, mano Ah, não Trovei, trovei Não, não Fica aí, fica aí Tá na tua esquerda aí, mano Abre o pixel na esquerda aí, ó Cuidado com a sua esquerda aí, lá do outro lado Cuidado com a sua esquerda aí, lá do outro lado Tem que pegar o sangue e... Entendeu? Não, não, não Tem que ter aliada a morte em combate Vamo lá Vamo lá Este é ativo nesse setor Ativa Eu estou tendo aí? Não Estão instalados Eu tenho que lembrar que essa arma aqui é pouco tiro Opa Lá atrás Eita Toma que é de graça Aqui, ó Que que tá rolando aí, mano? Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Segure aí, Tsubasa Segure aí, Tsubasa Como, mano? Para com isso Está no final Não... É... Não, agora, filho de Deus Na sua direita, você... Já vai Então vamos, vamos Estou ligado Tem muito o que fazer não, Tsubasa É... Muda pela torna Não tem nada Esta indo pra você Eu tenho que acostumar com esse pente, é 26 munições né? Eu apertei, cadê o tiro? Tá aqui atrás. Tá aí ó, tá aí Tsubato, tá aí Tsubato. Quase que eu fui, tava estourando atrás de mim. Caraca, os cara tá flechando tudo mano. Agora a rotação, tem a balde. A ebana tá no saco. Tem pelo menos dois equipos mesmo. Tá aí em cima mano. Sim, sim. Ash foi. Vamos lá. O pixel deles foi para aí ó. Deixa eu ver se eu consigo capturar alguém. Tá aqui ó. Ah, mentira velho, para com isso. Cairo Frost. Resta um inimigo. Carregando. Acho que ele tá corredor mano. Pega, eu tô sem cola. Acho que ele tá no acesso. Boa moleque. Vou pegar a Samaru aí, compadre. Tem visão de Tsubato? Não, ainda não tem não. Estão aqui ó. Estão aqui ó. Estão aqui ó. Estão aqui ó. Tem outra aqui ó. Granada líder. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Tá difícil, hein. Tá difícil. Coitada a ebana. Ebana dronou, dronou, dronou e tomou. Tá. Muita... Assim tá difícil. Quanto está. Tá aqui ó, eu acho. Tá aqui ó... Da onde mano. Ah, da direita velho. Eu tenho que decorar essa rotação aí mano. Eu não decorei ainda não. Pelo arranqueado. Pelo arranqueado. Granada flash neles. Gente. Deixa eu dar uma dronada aí. Vou levar o drone pra galera. Último perigo sobrevivente. Coitada. Mano, coitada da caveira. Olha isso. Tem que pegar a correria dele. Nossa. Maior escala velho. Pecado. Tem que pegar uma dronada por umaターela. Tem que pegar uma dronada por umu. Vai lá. Acha que vem. Tem que pegar uma dronada. Vai lá. No inimigo. Tem que pegar uma dronada por umu. Pinguo na hora Quase em Eita, ae O cara pingou e ela saiu Ta aqui Ta aqui ainda, ta marcando porta Ae, finalmente Olha isso daí, Tsubasa Olha isso daí, meu Na moral Ô moleque Então é isso aí galera, vou ficando por aqui Se você curtiu essa ranqueada Deixa o dedaço no like Não se esquece que mais tarde Teremos lives aqui no canal, beleza? Eu sou o Thiago Laser Game e são vocês Eu espero vocês aí mais tarde Até a próxima e fui meu parceiro! Tchau Tchau Tchau